Fala, galera! Aqui é o Abut e hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, esse joguinho chamado Corrida de Motosserra, velho. É um joguinho que você tem um carrinho, tem uma moto, tem um carro e sai batalhando com o outro carro que também tem uma serra, cara. E quem cortar o outro primeiro, vence a partida. São vários levels, eu já tô no level 2, porque eu joguei o level 1 pra aprender e agora o level 2 eu vou jogar com vocês. Mano, tem um monte de carinha pra desbloquear, épico, raro, comum, e tem um monte de carrinho serra pra desbloquear. Já vou desbloquear um aleatório. Desbloqueei outra moto, qual que é mais massa? É, isso é mais massa, bora lá, bora jogar! Seguinte, ó, eu venho controlando aqui e vou, caraca, e vou serrando todo mundo, ó, ser rio gigantesco. E quanto mais eu elimino, maior eu fico e eu não posso deixar ninguém bater em mim. Batendo em mim, eu sou o eliminado. Beleza, venci, boa demais, ganhei algumas moedinhas e bora jogar mais uma partida. Caraca, o gigantesco! Eliminei o gigantesco! Caraca, outro gigantesco! Caraca! E eu vou ficando gigantesco também. Elimina aqui, boa. Pego pequenininho, quase fui eliminado pelo pequenininho. O gigantesco, outro gigantesco. Caraca, eu desbloqueei um negócio massa, bora pegar! Consegui desbloquear uma carroça motosserra, velho, que massa! Mano, olha isso. E dá pra desbloquear outro carinha, né? Depois eu desbloqueio. Bora lá! Caraca, velho, eu comecei gigantesco! Cuidado do E! Mano, tá muito fácil. Nossa, meu, tá muito... Tô muito grande! Cadê o E só lá? E, mano, gigantesco! Gigantesco! Vamos desbloquear um aleatório, um raro. Não é o mais chato de todos? Vai com ele mesmo, foi lá! Pega o trem. Caraca, agora tá ficando difícil. Mano, eu fico muito gigantesco. Elimina. Corta o carro aqui, elimina aqui. Olha que massa, cara! Cadê o último? Olha lá, noob! Elimina level 5 completo! Bora pegar! Desbloqueei essa skin maneirona. Vamos jogar com ela, né? E, mano, dá pra desbloquear outro carro? Eu quero outro carro. Pois é, que é um épico, que massa! Vamos desbloquear um aleatório. Vamos jogar com ele. O outro era mais massa, mas bora com esse. Tem que ganhar com todos. Posso quando morrer? Cuidado! Cuidado, cuidado! Eliminei. Mano, tá muito fácil. Joguinho fácil demais. É eliminado. Ó, tô quase desbloqueando o trem, hein? Bora voltar com a nossa carroça épica e bora lá! Level 7. Não esquece, galera. Vai deixando o like no vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Olha que massa! Caraca, velho! E desbloqueei o trem. Bora pegar ele. Agora desbloqueei o super trem, cara. E esse trem aqui, ele é épico também. Destrói aqui. Dá pra não... Nossa, quase morri. O gigantesco... Mas não tá bem esse trator. O trator não consegue? E lá... Fui eliminado pelo trator. Level 8. A primeira vez que o Abut foi eliminado. Vou voltar. Caraca, velho. É que eu deixei ele ficar muito gigante. Não pode deixar os caras ficarem gigantes. Agora quem ficou gigante foi eu, né? Eliminado. Olha, vou desbloquear o Pikachu. Bora lá com o trem. Elimina. Elimina. Vai atrás e elimina. Mano, joguinho muito fácil. Vamos de frente e elimina. Mano, que fácil, cara. Pega o Pikachu. Desbloqueei o Pikachu. Que massa! Bora usar o Pikachu. E eu quero desbloquear... Mano, qualquer um. Ah, mas tem os épicos. Épico não precisa. Eu quero desbloquear um carrinho. Mano, quero esse carrinho aqui. Mano, que carro massa. Desbloqueei esse carrinho massa. E tem muita cara do condutor, né? Do motorista. Eu acho que esse carro é desse carinha aqui. O tamanho da carroça. Elimina. Venci. Olha, vou desbloquear um carro massa também daqui a pouco. Deixa eu desbloquear outra skin, cara. Você tem uns massa, hein? Mas toda hora eu pego os mais chatos que tem. Bora lá. Cuidado. Cuidado. Elimina. Mano, fase 11 e tá super fácil. Não quero esse carro também. Vou tentar desbloquear outro carinha. Eu quero esse robôzão. Robôzão. Não, esse não. Mas só os mais chatos. É que azar. Cuidado. Elimina. Elimina. Mano, realmente o joguinho é bem simples, cara. Muito simples até demais. Vai, bora lá. Vou continuando. Vamos pelo menos até uma fase 15. Vamos ver se vai ficar mais difícil, né? Porque até agora tá super fácil. Os caras nem crescem. Eu já saí eliminando todo mundo. Vamos pegar esse carinha. Desbloqueei essa skin maneirona. Bora jogar. Tá muito fácil, cara. Tem nem graça, olha isso. Muito fácil, cara. Vou até pegar o carrinho mais massa que eu tenho, que é esse daqui. Esse é o mais massa de todos. O que é isso? Onde é a roleta? Ih, rapaz. Não deu em nada. Bora jogar. Muito fácil. Agora passou um monte de carro no meio. E tô gigantesco. Olha isso. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Pode pegar a fase 15. Ou 16. Fase 16. Vamos lá. Tá mudando. Tá ficando um pouquinho difícil. Mas até agora, velho. Muito, muito fácil. Destruir aqui primeiro. Muito. Dá pra ir até o final do mapa? Posso cair e morrer aqui ainda, né? Não cai? Vou tocar a roça. Vamos deixar ela ficar gigante? Cuidado. Cuidado. Ah, ela não ficou gigante. Pega lá o cara, velho. Ela não pega ninguém? Elimina ali? Vai morrer também. Mano. Que joguinho fácil. Chega no level 16. Se você gostou desse vídeo e desse jogo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você quer jogar esse joguinho maneirão, desce na descrição. Tá lá o link pra você jogar. Joguinho de celular, né? Você baixa e joga no celular. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.